Ponto de equilíbrio. Break-even é ponto de equilíbrio, ou seja, é quando o teu negócio fatura o suficiente para pagar as despesas. Esse negócio, esse momento se chama break-even. Break-even é a palavra de ordem. A palavra de ordem é o break-even, mas não é porque se você está no break-even, você não cresce, aquilo que ele falou. Só que assim, se você tirar o investimento para crescer, você volta para o break-even, sim ou não? Se não voltar para o break-even, você tem um problema. Então, essa é a chave. Ele voltou para o break-even. Ele podia ir para frente, investir mais ou menos, voltava para o break-even. Isso dá segurança adicional para uma nova rodada de investimento. Então, hoje os fundos de investimento estão olhando exatamente isso, Flávio. Porque dinheiro em abundância na mão de empreendedor, sem botar gatilhos, é ruim também, por outro lado. Porque gera essa corrida maluca por usuários e sem se preocupar com caixa e sem se preocupar com o equilíbrio financeiro da operação.